Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira sincero E me mando todas que virem Eu canto o meu portão Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira sincero E me mando todas que virem Eu canto o meu portão Meu único amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira sincero E me mando todas que virem Eu canto o meu portão Meu único amor Nasce Nasce Tem que respeitar a maté Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou palmeira sincero E me mando todas que virem Eu canto o meu portão Eu canto o meu portão Meu único amor Palmeira sincero Palmeira sincero Palmeira sincero E canto o meu portão, meu único amor E dale, 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 oh E dale, 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 oh Eu sou Palmeiras sincero E bebo todas que vier E canto o meu portão